No vídeo de hoje eu vou te mostrar como baixar o aplicativo do Banco Neon no celular Android. Bom, para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo e a primeira coisa que você vai precisar fazer para instalar esse aplicativo de banco digital no seu celular é acessar a Play Store. Lembrando que a Play Store é o aplicativo oficial para a gente fazer a instalação de qualquer aplicativo no nosso celular Android. Então, abriu a Play Store, você vem no campo aqui chamado Apps, vai vir no campo de busca lá em cima e vai digitar pelo nome do aplicativo. No caso que a gente está falando do aplicativo de conta digital aqui, do cartão Neon. Então, digitou dessa forma, ele já traz aqui para vocês, ele é esse aplicativozinho que está aparecendo na tela, com uma avaliação hoje de 4.4, é uma avaliação bastante positiva, principalmente para a categoria do aplicativo. E através desse aplicativo, pessoal, vocês conseguem obter o cartão de crédito, pode fazer solicitação de empréstimo também, transferência PIX. Então, até mesmo a modalidade de investimento você tem dentro desse aplicativo. Como é que funciona para instalar? Clica aqui na opção instalar, ele já vai fazer o download do aplicativo para vocês. Igual eu falei, aqui você tem uma prévia, pessoal, de como é o aplicativo por dentro. Então, você tem aqui alguns CDBs que rendem 150% do CDI. Então, se o seu dinheiro estiver parado lá na conta e tudo mais, você consegue fazer com que esse dinheiro comece a render ali cada vez mais para vocês. Você também pode gerenciar os limites aqui da sua conta. Então, aqui, por exemplo, limite de R$1.000,00 que está disponível, e aí você pode configurar aqui de forma tranquila. Então, é até legal essa funcionalidadezinha que pode estar sendo utilizada. Aqui ele tem outra opção também, cashback, que é o dinheiro de volta, de acordo com as compras que você faz dentro do aplicativo. Volta uma parte do dinheiro para vocês. Tem a modalidade de empréstimo também, igual eu falei. A partir de Pix, você pode fazer transferência, extrato da sua conta, recarga de celular e também pagamento de boletos. Então, é um aplicativo bem completinho, vai ajudar bastante vocês aí quando você tiver já instalado o aplicativo. Principalmente para você fazer pagamentos de conta online também, pessoal. Então, vai ajudar muito vocês. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos guardar o processo de download do aplicativo. E antes disso, eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Você pode vir aqui nos três pontinhos e habilitar isso aqui também, atualização automática. Quando tiver qualquer atualização, qualquer correção do aplicativo, você já vai receber de forma automática no seu aparelho, sem precisar ter que entrar dentro da Play Store, fazer o processo manual de pesquisar pelo aplicativo e clicar na opção atualizar. Você não vai precisar fazer isso, basta habilitar esse campo aqui que vai ajudar muito aí vocês. Bom, vamos aguardar o download e assim que concluir, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, o download do aplicativo concluído. Próximo passo, a gente fazer o acesso. Então, se você observar, está aqui o aplicativo na área de trabalho. Eu vou clicar em cima do aplicativo do Banco Neon. Clicou em cima, ele já vai carregar com algumas opções para a gente, tá? E aqui você tem, ó, criar uma conta grátis ou já sou cliente. Então, basta você selecionar. Aqui no caso, você pode vir na primeira opção de criar a conta de vocês. Marca esse campo aqui. E aí você tem aqui, ó, iniciar o cadastro, tá? Clica nessa opção de iniciar cadastro. E a partir daqui, você vai preencher todos os dados básicos que vão ser solicitados para vocês, tá? É claro que você vai seguir por algumas etapas, preenchendo essas informações, como por exemplo, o CPF na primeira etapa. Na segunda etapa, você coloca o endereço de e-mail. E é importante que você preencha certinho, tá? Para que você não perca o seu acesso depois. Então, coloca os dados de forma correta, ok? Isso é uma das coisas muito importantes que vocês vão precisar fazer na hora de estar fazendo o cadastro aí da conta de vocês. Então, preencher o CPF, preencher o e-mail, nome completo, data de nascimento, número de telefone também. São informações básicas, tá? Que você vai estar preenchendo. Vai ter os campos e vai ter o título em cima, tá? Falando qual que é o tipo de dado que você vai precisar preencher. Configura a senha de vocês também. Depois que você passar por toda essa etapa, ele vai mandar alguns códigos para o seu endereço de e-mail. Aí você acessa, confirma, tá? E tudo mais. Você vem aqui, ó. Já sou o cliente. Ele vai colocar vocês nessa outra telinha. Você preenche aqui o CPF novamente, tá? E clica em continuar. Ele vai enviar um link para você criar a sua nova senha pelo seu endereço de e-mail. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.